Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a satisfação de estar trazendo um amigo aqui, é um... na verdade eu sou mais amigo do pai dele, mas o Augusto Nicola é da família Nicola, da Mandeireira, que de Osasco já é tradicional. Augusto, muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido e estar vindo bater esse papo gostoso com a gente. Obrigado a você, Gigi, pelo convite. Paulinho, muito obrigado. Isso aí. Agora vamos... safar de pergunta, né? Ele tem bastante história para contar. É? O Augusto, conta um pouco da origem da Nicola. Porque a Nicola, ela tem uma tradição aqui em Osasco, todos, o pessoal da área de tecnologia, tanto os engenheiros, arquitetos, decoradores, enfim, construtores, conhecem o pessoal da Nicola. Mas conta um pouquinho dessa origem, como é que aconteceu? Então, tudo começou pelo meu avô, né? Ele montou o material para a construção e os Asco, um dos primeiros, né? Material para a construção e junto madeireira, né? E meu pai, logicamente, desde criança, 12, 13 anos, sempre acompanhando ele, e ele teve esse amor, assim, vamos dizer, maior por madeira, né? Ele sempre gostou da parte de madeira. Então, na década de 80, ele começou a tomar conta e continuou só com madeireira. Quer dizer, aí ficou específico com a madeira. Com a madeira. Com o segmento madeira. Ele pagou a gente trabalhar a parte de material de construção, né? Areia, pedra, essas coisas, e continuou só no segmento de madeira. E, graças a Deus, a gente está aí até todo esse tempo, mais de 30 anos. 30 anos, mais de 30 anos. Maravilha. O Augusto, no segmento de madeira, a princípio foi, então, para madeira para telhado. Foi na madeira da estrutural, né? Exatamente. E aí, depois, começou a aprimorar e começou a entrar para acabamento. É como você falou, o principal era esse material para telhado, né? Vigamento, telha, essas coisas. E a parte de começo de obra, né? Pinos, madeiriças, fechamento de obra, entendeu? E, com o passar do tempo, a gente teve que ir aprimorando, né? Então, a gente começou a trabalhar com porta, montagem de portas, pisos de madeira, esquadrias de madeira, tudo de madeira. Legal. Hoje, o segmento é específico madeira. Específico madeira. Legal. E a família envolvida, né? Sempre. Eu, meu irmão, desde que ele tinha 15 anos, né? Hoje, com 32. Eu, desde 15, também comecei com 15. Hoje, eu tenho 25. Legal. Dez anos, sempre lá do lado do meu pai, eu não me vejo fazendo outra coisa, sempre. Legal, legal. E apaixonado por isso? Apaixonado, com certeza. Não, tá. Isso que é muito importante, né? Você me fez lembrar uma coisa. Você falou que foi nos anos 80 que vocês se fixaram com a madeira. Exatamente. Com a madeira. Claro que você não vai lembrar disso. Não, não, nem... Mas, em 83, isso vem na memória, né? Eu passo um filminho. É. Em 83, eu tinha uma empreiteira de telhado, aqui em Osasco. É. E eu era cliente. Olha que legal. Tá vendo? Tá vendo? Porque, na verdade, quando você está na área, você tem que ver o custo-benefício. Sim. O material é bom, mas e o custo? E aí, acaba comprando na Nicola. Pô, não é mesmo, não é propaganda, não, viu? Porque aqui, isso aqui é proibido, é proibido fazer propaganda. Mas, é... Dá uma olhadinha no custo, na relação custo-benefício. Com certeza, você vai comprar na Nicola. Não, e o que eu acho interessante, na Nicola, é quando você chega lá, tanto com eles, como com o pai, você chega e leva uma questão. Que tipo de madeira eu devo utilizar pra isso aqui? O cliente quer que ela fique numa situação assim, tal, tal, tal. Pô, eles têm sempre a solução. Sim. Eu acho isso legal. A orientação, né? Não é só chegar lá e vender, né? Ele te dá uma assessoria pra te colocar a madeira ideal. Isso aí é nítido na Nicola, com certeza. Isso é importante, né? Os vendedores, eles são instruídos, né? Explicarem. É o que você falou. O cliente chega e quer a solução, a gente dá ela, entendeu? É, porque você tem determinados tipos de uso que você vai fazer, né? Você vai colocar uma madeira que vai ficar aparelhada, vai ficar amostra, ela vai ter contato com muita umidade, ela vai ter contato com uma parte estrutural envolvente, né? De atrito, coisa assim. Então, eles colocam pra você a madeira ideal. É, mas não é só isso. Eu falo isso com o conhecimento de causa. Após, naquele tempo, eu fazia muita garagem nas casas. E tinha algumas que queriam a longarina do telhado, que faz o beiral, com um desenho, com um cachorro decorado, né? Isso, é chamado cachorro. Isso, o cachorro. Isso mesmo. Você ia na Moraes Pinto, o cara não fazia, você ia em qualquer outro lugar, não fazia. E o Nicola fazia. Fazia, porque entregava pronto. Você sabe que até hoje ainda é muito procurado, sabia? Legal. Então, esses detalhes de acabamento... Não tô fazendo merchan, não, gente. Qual que é o telefone lá? Telefone? É. 3681-1888. Ah, repete. 3681-1888. Tem site, e-mail... Site, www.madeireiranicola.com.br. Aí lá já tem os... Entra e dá uma olhadinha para você ver, se não é melhor. Tudo isso que nós estamos falando... É, e tudo verdade que nós estamos contando aqui. Mas então, você estava colocando, né? Então, ainda existe o profissional que vai lá comprar, ou o próprio cliente direto, e vai comprar a madeira, e quer esses detalhes. Muito, muito. É interessante. Uma procura imensa, de verdade mesmo. Hoje em dia, porque quando eles fazem o telhado e compram o beiral, uma das pessoas perguntam, ah, mas vocês fazem algum detalhinho no beiral? Eles pedem, né? A gente faz até hoje, né? Tem os maquinários. O desenho, eles que instruem, ou vocês sugerem? Então, ele pode vir com o desenho. Ele tem um monte de sugestão lá. A gente tem os próprios, né? Que já tem os... Os formatos. Isso, os formatos. Às vezes, quando ele vem com um que seja simples, assim, dê para fazer, a gente faz um especial. É interessante, né? Porque eu acho que o trabalho na madeira é um artífice. É um artífice. E ela permite, exatamente, você fazer essas identificações, essas molduras personalizadas. O que a gente vê hoje na construção, porque a gente é da área da construção, esse aqui é bem mais antigo do que eu, a gente está aí no caminho. A gente percebe o seguinte, né? As construções antigas, elas tinham quase que uma marca. Tinha uma moldura, tinha algum detalhe que identificava até o construtor naquela época, né? E hoje essa coisa vai se perdendo, acho que por causa da correria do dia a dia, do sistema. E a madeira ainda não. A madeira ainda conserva essa possibilidade, num pequeno detalhe de um madeiramento de telhado, né? Você deixar ali uma identificação. Um beiral, né? Você está falando, até hoje a gente percebe também. Legal. E passar e ver o beiral é um desenho que só a gente faz, entendeu? Então a gente passa na frente da casa, olha o beiral e fala, ó, comprou lá. E é verdade mesmo, você falou, já aconteceu bastante. Acaba ficando quase que com uma grife, né? Sim, fica. Com uma grife. Eu lembro que quando eu estava estudando engenharia, São Paulo era um verdadeiro canteiro de obra e tinha as grifes. Nesse tempo tinham duas escolas de engenharia, isso foi em São Paulo. Não, tinha grife. Era interessante porque você via um determinado prédio, né? Ou residência, ela tinha uma identificação. Você sabia praticamente quem era o construtor daquele monumento, né? E isso se perdeu, né? As tecnologias que existem aí se perdeu. Agora na madeira não, na madeira te permite ainda fazer esse tipo de coisa. É verdade. Legal. Vocês têm, eu não sei como que está hoje, faz algum tempo que eu saí da área, não mexo mais com o telhado. Mas, às vezes, vai lá comprar alguma coisa. Mas vocês têm a fabricação de alguma coisa? Na verdade, somos revendedores, né? Tanto a gente compra direto de serraria, eles entregam. A gente faz esse trabalho de aparelhar madeira, de desenhos da madeira. Por exemplo, vocês têm porta, vocês têm janela, vocês têm... Sim. Vocês não fabricam nada. Não, não, não é fabricação. É só revenda. Só revenda. Eles têm a manufatura desse trabalho de detalhe. Não, ou aparelhar a madeira e tudo bem. A gente trabalha a madeira, né? Tanto porta como vigas também, as portas, por exemplo. Eu recebo ela todas lisas, portas tradicionais, né? A gente faz aqueles desenhos frisadas, meia lua, sabe? Então, tem o acabamento... Sim, a gente faz o trabalho na madeira, né? Ela vem no básico, né? Eles têm um ferramental que permite fazer todo esse trabalho. E aí, é isso que eu estava falando. Então, dá para você personalizar. Você tem uma porta lisa, que você vai fazer um friso, né? Existem aquelas industriais que têm o friso já montado. Mas se você chegar lá na Nicola e colocar, eu queria esse desenho. Eles são capazes de fazer, eles conseguem montar. E também a medida, né? Porque tem muito lugar que não é padrão, né? Então, a gente faz esse trabalho. A gente corta e reveste ela de novo. É verdade. Porque aí, em função... Existe muito isso hoje, né? Nós temos os padrões de porta. Sim. Que já são costumeiros. Mas aí, se você identificar uma outra, que o arquiteto chegue e monte... Não, tem a porta pivotante, que tem a dobradeza. Exatamente. Então, hoje a variedade é muito grande, né? Por isso que eu perguntei se eles tinham a fabricação de alguma coisa para... Essas especialidades é que vocês estão fazendo no lábio. Exatamente, isso. Para poder se adequar, né? O cliente, de repente, ele pede uma coisa sob medida. A gente tem essa opção, né? A gente consegue estar atendendo. Legal. A madeira, ela... Eu, particularmente, gosto muito da madeira. Eu já fiz, inclusive, um trabalho sobre o Instituto da Madeira. E tive a oportunidade, uma vez, de visitar uma estufa. A madeira chega do campo e aí ela vai para um processo de secagem. Fiquei impressionado, impressionado com a quantidade de água que saía. Você entra numa estufa que tem uma ventilação direcionada e do outro lado tem um exaustor que capta a umidade daquele... Isso aí é quantidade de água, assim, impressionante, entendeu? Porque você... O drama maior na construção é você comprar uma madeira verde. Sim. Porque aí ela vai se adaptar ao meio que ela está sendo instalada. Sim, você carrega uma madeira verde e ela vai... É, aí eu sei que a Nicola, ela se preocupa em ter a madeira já com esse pré-tratamento, com essa secagem, porque vai entregar um produto de qualidade, entendeu? E que é onde o engenheiro ou o arquiteto, na hora de instalar, vai estar tranquilo, porque tem um material com boa procedência. Vamos fazer um brequezinho, um pequeno intervalo? Já voltamos, já aguarde. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa bem. Crédito agrícola. Construa já. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, Programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, quero fazer aquela recomendação para você, telespectador. Caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar contratando para esse serviço. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte desse recurso para a associação, que fatalmente vai retornar para você mesmo em forma de benefício. Muito obrigado. E agora vamos retomar aqui. Eu estava falando naquela hora, Augusto, que o grande problema do telhadista, quando ele compra uma madeira verde, ele peca na qualidade do trabalho dele. Por quê? Você faz o carregamento de um telhado, de uma obra qualquer, uma madeira verde, essa madeira vai empenar, vai entortar, vai ter um... ou até romper. Dependendo do grau de carga que você vai pôr, porque a gente sabe que existem vários tipos de telha, vários tipos de... um vão. Então, quando você compra o material e não está advertido da qualidade do produto, isso é terrível, porque você vai acabar comprometendo a sua qualidade. Sim, sim. Isso acontece bastante. No nosso caso, além da madeira estar passando por esse processo de estufa, é muito importante o jeito que você vai armazenar ela, né? Então, assim, são lugares cobertos. O galpão que a gente guarda são... tem que ser coberto de chuva, sol, porque isso é um processo que acontece, né? Que afeta diretamente. É, uma madeira verde, ela corre o risco exatamente desse, né? Ela está entortando depois, porque ela vai trabalhar, né? Na madeira, acontece isso mesmo. Uma verde, a probabilidade disso acontecer é muito maior, né? Então, o armazenamento dela, principalmente, é o principal, né? É o mais importante. O que eu acho interessante, Augusto, é que eu fui uma vez comprar um madeiramento de telhado, uma das obras nossas aí, e o teu pai, no sentido, ele veio, e você trabalha ali exatamente com diversificações de madeira, lógico que aí tem os valores de cada uma delas. Mas teve uma frase que ele me falou que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, Paulo, essa aqui realmente é mais barata. Você pode levar essa aqui, você não vai ter problema com essa madeira. Mas, se você está construindo uma casa que é para uma família aqui, vai morar nessa casa, não é uma casa, né? de troca rápida. Ele falou, por que você não leva essa? Porque essa aqui vai ter uma durabilidade um pouco maior e você vai adicionar um valor que não é tão grande em relação ao total. Exatamente. E aí você tem exatamente, porque você tem milhões de diversificações de tipo de madeira, né? Cada madeira para cada uso. E aí ele te dá essa conotação que você tem melhor decisão. Isso é importante. Eu acho que o diferencial de uma empresa que nem a de vocês é exatamente isso. Vocês agregam esses valores de informação ao cliente para eles comprarem o produto adequado. Isso é muito importante. Muito importante. Agora, eu vou deixar de perguntar. A gente sabe que madeira, além da parte da umidade, de ser a madeira verde, ela também é um produto sujeito a ataque de cupins. Como que está sendo solucionado essas questões? Então, a gente nunca teve problema isso no pós-venda, porque eles são muito bem orientados, né? Os clientes, eles perguntam, claro, né? Existe um tratamento? A gente sempre fala, existe o tratamento antes de colocar, principalmente se for embutido, né? Que vai fechar com forro, uma madeira que você não vai ver. E você não sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente sempre, hoje em dia tem produtos vernizes que já vem com cupinicida, né? Que é um anticupim na substância. Então, a gente sempre indica, você já faz os dois, né? Já passa o verniz e ele já vem com esse produto. E, sinceramente, a gente nunca teve problema de cliente voltar e falar, a madeira está com cupim, não. É porque hoje, essa praga, né? Chamada cupim, tem cupim de solo. O cupim de solo ataca até a celulose. Porque eles vão buscar a celulose, né? Eles vão buscar a celulose. Eles atacam a celulose que está na argamassa do concreto, sabe? Aí o negócio é impressionante. Eu, quando montei o meu escritório, acabamos de finalizar a obra, apareceu um furinho na parede. Eu fui ver, era um cupim de solo. Na parede? Na parede, na parede. Na própria construção, quer dizer, algum produto que foi colocado ali já estava com a praga junto, sabe? Aí teve que contratar aqueles germicidas lá para poder tentar pagar, tirar ele fora. Aí, pelo menos, sossegou, né? Não está trabalhando mais. Então, você tocou no assunto, o gosto da madeira, da estrutura que fica escondida. Sim. Ou um armário, ou um telhado. Agora, na verdade, o ataque é qualquer uma, né? Sim. Se você não tiver o tratamento, se você não tiver o cuidado, qualquer uma está esposa. porque, como eu te falei, eu fiz muita garagem, cara. E várias vezes o cara, não, eu quero natural, eu não quero que você... Passe e dada. Falei, olha, alertava. E o cara me chamava depois. Falei, e agora? Agora nós vamos botar uma massinha aqui, vamos... Tratar, matar o bicho e fechar o buraco e pintar, porque fica feio você passar um verniz, por exemplo, que vai melhorar o visual, né? A madeira fica bonita, mas com aquela buraqueira, que dependendo do ataque, é buraco, hein? e às vezes atacava próximo à base, né? E aí danificava até a estufa, né? É, porque aí ele ataca e vai descer, né? É. E é difícil você recuperar lá em frente. É porque quando... Ele estava falando quando tem a forração, às vezes você não vê... Porque se você vê a identificação, identifica ela começando, né? Ainda dá para você ir lá e fazer a... Salvar, né? Proteção, fazer todo o ataque a ele. Mas é difícil, é difícil. Vocês têm alguma coisa que passa para o estoque? Para o estoque também. Também é passado. Quando a madeira chega, a gente passa com bomba mesmo, né? Ah, tá. Aquele... Já faz a prevenção para o estoque? Sim, sim. É importante, porque se pega ali, imagina, né? É tudo. Então, assim que a madeira chega, ela é estocada e a gente passa assim. Mas, mesmo assim, entregando para o cliente, a gente sempre orienta, né? Não deixa... Não deixa sem passar nada. Faz um tratamento, né? É importante. Augusto, só... Agora, cita mais alguma coisa aí em termos dos produtos de madeira que vocês estão disponibilizando no mercado. Ultimamente, o que a gente está trabalhando bastante, deck de madeira, ainda é muito procurado também. É uma madeira ótima que a gente trabalha, mesmo porque ela fica exposta ao tempo, né? O deck é sol, chuva, diariamente. Então, ele tem que ser... A gente trabalha com uma madeira de lei mesmo. Ela é a melhor. Então, a gente trabalha, hoje em dia, além do deck, pisos de madeiras, né? Assoalho, tacão e portas e vigamentos. Isso a gente... Escadaria. Vamos dizer, escadas também. Bem lembrado, escada a gente trabalha. Telhas em todos os tipos. A gente trabalha com uma boa variedade. Eu fico imaginando uma loja dessa chegar aqueles arquitetos bem malucos. Desculpa os arquitetos, mas o projeto de vocês, às vezes, é complicado. E eu fico imaginando ele realizar essa escada, por exemplo. A escada é o ponto fraco, né? Mas é bonito, hein? Uma escada de madeira bem montada. Nossa senhora! É a coisa mais linda do mundo. Por isso que eu estou falando. E o engenheiro não tem capacidade de fazer um troço desse. Tem. Tem nada, tem nada. Tem, tem sim. Não desmereça o engenheiro também. O engenheiro é o quadradão. Sobe aqui, vira aqui, vem para cá. O arquiteto vai fazer aquela coisa redonda e que ele morre de medo disso. Eu sou bem suspeito porque eu sou apaixonado por madeira. Como você também teve a origem do avô, o meu avô também. Ele era um artífice na madeira. Ele gostava de mexer, de fazer, cravar, fazer o desenho na madeira, sabe? E eu ficava lá, olhando ele trabalhar e me apaixonei por a madeira. E eu lembro que uma vez eu fui visitar um amigo, engenheiro, que estava construindo Itaipu. e ele estava montando a casa dele lá na região de Curitiba. E eu fui lá. Quando eu entrei na casa dele assim, eu fiquei boquiaberto. Ele tinha uma escada cravada na parede, sem estrutura nenhuma, de pranchão, de madeira, que foi afogada no lago do Itaipu. e aquela madeira estava lá, foi afogada. Você sabia que teve um monte de madeira que foi afogada. Então, eles estavam, para poderem tornar o lago navegável, eles estavam extraindo essa madeira. O mergulhador ia lá, cortava a madeira, ela boiava, e aquilo lá era de quem fazia esse serviço. Ele pegou uma madeira e fez uma escada. Você imagina uma escada só dos degraus, pranchões, colocada na parede, sem nada, gravada na parede. Eu cheguei, madeira nua, bem trabalhada, com verniz legal, adequado para aquela construção. Eu fiquei assim, eu parei, o cara falando comigo e olhando a escada dele. Então, imagine a cena, quer dizer, porque aquilo me deu um tchan, em termos de verificar a madeira no natural, natural, porque a parte de baixo ainda era a casca da madeira. Ele só aplanou a parte de cima. uma coisa mais linda, digna de uma foto. O árvore era grande, porque para manter, fazia o degrau, tem pelo menos 30. Não é isso? Não, é modelo. tranquilo. A do patamar que fazia o ângulo da escada era um pranchão de madeira toda trabalhada. Como que chama? É costaneira? Quando você tira o redondo da tora? É. É costaneira. Eu conheço, hein? Conhece. Conhece. Mas é, pô, mas essa árvore era grande realmente, porque você faz, tem uma espessura, aqui é costaneira. Aí, para fazer o degrau liso em cima, 30? É. É, árvore grande, hein? Grande, grande e bonita. e com veios, não sei, não lembro qual era a árvore. O Guilherme falou, parece, parecia um mogno, sabe? Que tem uns veios bonitos, mas foi extraída da... Hoje, hoje tem verniz que dá coloração, né? Sim, sim. Muito procurado também. A gente tem verniz... Deixa, mostra os veios da madeira, mas dá uma cor. Existe o verniz brilhante, transparente, mas também tem o embuia, escurecer a madeira, o mogno, o mogno, ele já deixa a madeira mais avermelhada. O pessoal procura bastante. Tanto para escurecer, eu tenho gente que prefere o transparente, opaco, fosco mesmo, sem brilho. Eu sei que madeira, Augusto, é assim... Tem épocas, né? Sim. Tem épocas. Sim. Hoje, qual que é? Porque eu lembro que uma vez eu queria só mogno em inglês. Você falou do mogno, eu lembrei. E... E... Hoje, qual que está sendo assim? Há muito tempo atrás ainda, eu peguei essa época, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, que era a Peral Barrosa. Todo mundo ia atrás da Peral Barrosa para saber dela. A melhor madeira... Hoje, a loja tem mais de 30 anos lá. Se você entrar lá, você vai ver que as vigas são de Peral Barrosa. De Peral Barrosa. Nossa, parece que colocou hoje. Eu falava que o cupim não tinha dente suficiente para furar. É a madeira que não dava. É verdade. Mas a Peral Barrosa, eu vou falar, para você bater um prego ali, rapaz... É verdade. É calorido também. E hoje em dia, o que nós estamos trabalhando é o Cambará e a Garapeira. São essas duas de telhado. Aí depende, o deck, no caso, é o Kumaru, o Assoalho é Jatobá, a Escada também é Jatobá. O Cambará, você tem que tomar um cuidado também, porque se deixar molhar muito... Sim. A Garapeira, ela é superior, é uma madeira espetacular também. Mas aí você trabalha, ela com os vernizes... Sim, sim. Todo... Aquela marítima, né? Marítima, né? É. Que tem uma proteção mais adequada. Sim. Augusto, notícia ruim. Infelizmente, nosso tempo está acabando. É, felizmente. Mas foi bom, foi um prazer ter vindo aqui. Nós marcamos um outro. Com certeza. Para você trazer as novidades que tem e tal. Sem dúvidas. Mas eu queria te agradecer. Eu que agradeço, Júlio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou deixar esse finalzinho para você fazer as vossas considerações. É, muito obrigado a vocês pelo convite, Paulinho e Egídio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa e venham nos visitar. Rua Salém Bechara, número 232, no centro de Osasco. Nossa outra loja fica em Santana de Parnaíba, na Avenida Tenente Marques, número 5.986. Esperando vocês lá. Legal. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Augusto. Obrigado, Paulinho. Obrigado a você por ter nos visto. Até a próxima, se Deus quiser. Paraná. E aí E aí E aí E aí E aí